Tudo bem meu amigo, eu sou o Etealo Sardinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo E como eu já havia dito desde a semana passada, hoje nós vamos reagir a nova música do BTS BTS para os angolados, vamos lá ver o título da música é Idol Só para dizer que essa música já tem mais de 200 milhões de views E eu nem vou conseguir fazer, nem sou mil com esse vídeo Porque aqui quando eu trago reacts no canal, ninguém gosta Então, mas mesmo assim, me chatearam tanto para me reagir a esse vídeo Que eu decidi reagir, se bem que foram poucas pessoas, nem foram tantas assim Foram só duas pessoas, mas o cara dessas duas pessoas vai reagir a esse vídeo E também está me chatear para reagir a outra música dos movers que eu tá quase Isso aqui ainda tô a pensar bem se vou reagir ou não Mas se você quer ver mais regras aqui no canal, deixa um bocado na tela e se inscreva no canal Não é coisa rápida, nem vai precisar de fechar o vídeo, é coisa bem rápida, rápida, rápida Só descer um bocadinho só, só um gostinho, só com o dedo, com o concursor, sei lá Deixa só um gostinho e se inscreve no canal Então vamos lá ver o que é que essa música Idol dos BTS tem para nós Como esse Jazz não meti isso aqui a carregar, então vou ter que curtir mesmo com o cabo Eu não gosto nada de curtir mesmo com o cabo Já faz um bom tempo que eu não trago Reads de BTS aqui no canal Mas pronto, vamos lá ver o que é que BTS nos prepararam para esse vídeo Vamos lá Já começa a formar bem estranho isso, já errei Todos nos olham a curtir É assim, onde seu nome é desse chuve de BTS? Se dos membros que são angolãs, eu já não sei Imagina um bando de coreano que é tudo igual Como é que vocês vão saber? Fica fácil Vamos lá Ah ué, já saíram de um sítio para outro, já está a abordar Vê os olhos desse camonho, xiii Vê os olhos desse camonho, xiii Olha esses olhos, xiii Esse gajo é vampiro ou o que? Como então? Ah, mas não é Já está interessado, parece ser uma reunião, né? Onde eles estão reunidos, como já dá para ver E está viajando em várias bandas, sentado na mesa Não sou a falar à toa Mas como eles já disseram, eles chamam de artista, eles chamam de ídolo e que tal Está interessado Igual é o filtro do Snap Olha aí Olha aí Cara, o que esse gajo fez? Vamos, vamos do Tony Stark Está aí, vamos do Tony Stark Ficou fixe É, banda emoji A batida é mesmo bem cativante, faz mesmo você querer dançar e chama a mesma atenção e vai lembrar por causa de alguma coisa que você quer dançar. Essa batida é batida que nós temos no fudu E eu gostei dessa batida Eu gostei dessa batida, tá fixe essa série Tá aqui Esse Kaji japonês que você está a ver aí no fundo Esse Kaji é o mesmo Kaji que o Gara tem aqui na testa E esse Kaji significa amor Está a ver como é que assistir Naruto é importante Ah, isso aí é amor Tchau 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 Tá, tá fixe Tá bom, tá bom, tá bom Mambo, tá bom Sensiona Tampouco, dá, sensu A Cigara finale Não é só drop de mic Nem fake love Que eles sabem cantar Essa cena também tá fixe Ai, caramba Vai ter culturas africanas Essa cena aqui da África No Japão não tem isso nem na Coreia Tá bom, tá interessante, tá interessante Coelho na lua E um monte de anos ao lado de um gigante Parece que ele vai pedir perdão Alguma coisa assim É um monte de vídeo É uma referência ao filme Megs Ah, deve ser, eu acho que é Ele tá em Tubarão, ele me deu uma gaiola Tchau 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 Já vimos aí o próprio BTS, a da Warawara, quem diria que BTS mesmo tá, a da Warawara, é até coreano sabe, da Warawara, eu não sei da Warawara, é porra. RE también Pobre Sim señor Como falar alguma De falar mal Aqui neste vídeo Nada O vídeo tá incrível, música linda, jogo de cores, me faz lembrar muito a cultura kawaii, não sei se também Sebastião Matsuda tá envolvido nessa cena, porque tem muita core, muito jogo bem fixe, deu pra ver um bocado da cultura africana lá, deu pra ver também os camones a darem wara wara, se bem que nós roubamos esse mamo, nós sempre somos assim, roubamos o mamo que dos outros, trouxemos aqui na banda, deu um outro nome, fica já nosso, então é mesmo isso, então os camones também deram wara wara e ficou mesmo muito top, pro mamo cuidar mais só faltou mesmo ele bizarro, é um gringo, e a mamo mesmo assim e a cuidar muito mais, mas dizer também que a cena tá boa, música tá boa, não entendi patavina de nada do que eles estavam a falar, mas pela história que eu consegui criar também ficou muito confusa, porque não tinha uma conexão de cenas com outra, e não tinha propriamente uma história dirigida pelo que eu entendi ali, mas tava muito fixe, música muito incrível, daquele mesmo de fazer você dançar, de querer se mexer, fazendo uma comparação de 2013, quando o PSY trouxe o Panamon Style e esse idol do BTS, tão mesmo uma coisa assim, bem distante uma da outra, eu só não sei como é que nenhuma música do BTS ainda conseguiu alcançar a marca do PSY com os seus 3 bilhões de visualizações, ainda não sei porquê, porque é uma das bandas mesmo, que é a parceria número 1 do K-Pop, e é mesmo muito incrível. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de você descer um bocado na tela, se inscrever no canal, compartilhar para o teu amigo que também é uma ARMY, para quem não sabe, as ARMY são os fãs do BTS, então se você conhece o Tokama que também é uma ARMY, conhece BTS e gosta de música de BTS, então mostra aqui esse vídeo, porque tenho certeza que ele também, como eu, vai gostar muito, então compartilha, dá like, assista os próximos vídeos do canal, assista esse vídeo que está aqui, vai lembrar o conteúdo ou como gostou, nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem, porque eu passei.